É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa DJ7W, não tá putaria porra Quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Então vem de perna aberta que eu vou te tacar o saco Cuidar com te tacar o saco No Tik Tok eu tô estourado No Tik Tok, eu tô estourado Jogar essa bunda pros menores que tá raipado Jogar essa bunda pros menores que tá raipado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô raipado Então vem de perna aberta que eu vou te tacar o saco Cuidado que eu tô estourado No Tik Tok, eu tô estourado Jogar essa bunda pros menores que tá raipado 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 Jogar essa bunda pros menores que tá raipado